A gente muda de assunto agora para falar sobre acidentes de trânsito, né? Com uma frota que já ultrapassa 103 mil veículos, Três Lagoas enfrenta o desafio de administrar um trânsito cada vez mais saturado e perigoso. A quantidade de acidentes preocupa e as autoridades estão mobilizadas com campanhas educativas e a instalação de radares para reduzir aí essas infrações. Acompanhe a reportagem. Em Três Lagoas, com uma população de cerca de 141 mil habitantes e uma frota de 103 mil veículos, o trânsito se torna o verdadeiro desafio. Com uma população flutuante de mais de 10 mil pessoas, o fluxo de carros, motos e bicicletas é intenso e frequentemente resulta em acidentes, o que vem se tornando uma preocupação constante para moradores e autoridades. Bom, a gente tem feito um trabalho forte frente a isso, né? A gente tem uma crescente que constantemente é noticiado ali com base tanto na Senatran, quanto também do IBGE, de um aumento considerável tanto da população de Três Lagoas como da frota. A nossa frota já supera 100 mil veículos, né? A gente tem grandes empresas já instaladas em Três Lagoas. Temos novas empresas chegando, como vai ser a expansão ali na região de Inocência, vai ser proximidade de Água Clara e Três Lagoas é um polo para toda essa costa leste. Então, dependem de muito material de Três Lagoas. Então, esse fluxo acabará vindo para cá. Então, Três Lagoas vira uma referência, já é há anos essa referência na nossa região. Então, vai aumentar o fluxo de pessoas, de veículos na cidade e a gente tem trabalhado forte para isso. O que temos observado é que o maior número de acidentes, de sinistros de trânsito e também de mortes acontecem na Avenida Capitão Olinto Mancini. E aí, a Avenida Capitão Olinto Mancini, a gente sempre diz o quê? É a via melhor pavimentada na cidade. Ela é iluminada 24 horas. Todo o perímetro dela tem iluminação. Ela é bem espaçada, boa pavimentação, boa sinalização. Então, não é um erro de engenharia. A gente tem também o trabalho de educação, que é feito constantemente, diariamente, não apenas pelo departamento de trânsito. A indústria, o comércio, tem feito também instruções com técnicos de segurança, nos convidam para fazer, a Polícia Militar faz também um trabalho frente a isso. Enfim, a gente vê que a sociedade está dedicada a isso. A gente tem que alcançar a conscientização daquilo que está no trânsito. Então, essa avenida é um exemplo de que, onde a gente tem uma sinalização, que foi feito o bom trabalho de casa, a boa tarefa está feita ali, e mesmo assim ocorre acidente e é onde mais ocorre. Além das campanhas de conscientização, a instalação de novos radares também é uma aposta das autoridades para reduzir o número de acidentes. Segundo o diretor de trânsito, esses equipamentos devem contribuir para conter os excessos de velocidade. Em especial pela localidade de cada radar. Então, ali vai ter espaço que a gente vai receber atleta, que vai receber gestante, que vai receber aluno em projeto social, que vai receber a comunidade local para chegar até a promotoria, defensoria, promotoria, o fórum em si. Então, são localidades que a gente tem um fluxo maior de pessoas e que a gente tem ali, ou tinha até então, uma ocorrência considerável de sinistros de trânsito e alguns lugares também de vítima fatal, né? Teve uma morte por conta do trânsito. Então, a gente acredita, sim, que reduza esses números, em especial nesses locais. Ou seja, a maioria dos acidentes é imprudência mesmo. Isso, a gente entende como imprudência, né? Fazendo um levantamento do que a gente tem de dados, que ocorrem geralmente em cruzamentos, cruzamentos que são bem sinalizados. Uma das partes, motocicleta, grande das vezes, uma das partes não é habilitada, né? E por imprudência de um deles, né? Porque se você tem um pare, alguém tem que parar nessa localidade. Então, uma alta velocidade, uma desatenção, acaba gerando esse tipo de sinistro de trânsito. Outro ponto de atenção são as bicicletas elétricas. Com o aumento do uso desse meio de transporte, muitos acidentes também envolvem esses veículos, que na maioria das vezes, são prolongados por pessoas sem habilitação e desconhecidas das normas de trânsito. A bicicleta elétrica, embora ela não seja de hoje, ela é uma novidade no sentido de termos normas para isso. Então, a gente entende que a movimentação a nível federal, por ser uma novidade, está ainda entendendo qual a melhor forma de legislar, de criar normativa para isso. A gente já tem, na verdade, legislação para a bicicleta elétrica, mas ela está para ter efeito, para ter eficácia a partir de 2000, no final de 2025. Então, vai finalizar 2025 ainda com esse trabalho, para 2026 a gente iniciar. Só que, basicamente, a gente vai ter um cadastro dessas bicicletas com o Detran. Então, a gente também aguarda a movimentação dos Detrans do país para ver se, de fato, conseguirá fazer isso. É uma problemática bem mais complexa, né? Atualmente, Três Lagoas conta com 16 agentes de trânsito. Segundo o diretor, o número tem sido suficiente para fazer esse trabalho de fiscalização, que tem sido frequente na cidade. Essa fiscalização ocorre já diariamente, né? Ela já ocorre e, pelo dinamismo do trânsito, a gente vai acompanhar aquilo que a gente tem de realidade na cidade. Então, quando a gente vê um índice maior de sinistro de trânsito envolvendo um tipo de veículo, a gente vai ter uma fiscalização, vai ter uma atenção maior ali. Mas, claro, primeiramente entender se a engenharia atendeu aquela necessidade, a educação antes faz essa conscientização para depois chegar essa fiscalização. De fato, o agente de trânsito na via, ele já vai fazer ação punitivo-pedagógica, né? Ele vai notificar, mas você tem um caráter pedagógico também. Mas você tem várias fases até chegar a isso. Quantos agentes vocês estão hoje? Está um número bom para fazer essa fiscalização? Na operação de fiscalização, a gente está trabalhando com 16 agentes, né? Sempre seria bom ter mais, né? Mas é o efetivo que a gente tem atualmente e que é o que a gente tem para poder trabalhar, né? Então, o trabalho que tem sido feito hoje é um trabalho dentro ali das possibilidades, sempre contando, claro, com a conscientização da população.